Fala pessoal, tudo bem? Daí o Tambasco falando. Hoje eu gostaria de falar sobre uma palavra que pode mudar a tua vida. Ela se chama perdão. Quando a gente pensa na palavra perdão, a gente às vezes acha que é uma situação ou uma escolha que a gente toma, uma decisão. Mas o perdão não é uma decisão. Ontem eu estava na nossa igreja e meu pai estava pregando, o pastor Silas, e ele falava justamente sobre isso. Paulo, quando fala em sua carta aos Colossenses, ele diz no capítulo 3, versículo 13, E Jesus, quando ensina para a gente a oração do Pai Nosso, ele diz ali em Mateus 6, no versículo 12, E se você for ali no Sermão do Monte, Mateus 5 até Mateus 7, você vai ver que o Sermão do Monte é repleto dessa palavra. Quando Jesus diz que se baterem numa face ofereça a outra, ele está querendo dizer sobre o perdão e perdoar 70 vezes 7. Então, agora nós temos uma questão para resolver. Se o perdão não é uma escolha e sim um mandamento, nós não temos para onde correr. Se você quiser ter parte com Jesus, você tem que perdoar o seu irmão, ok? Então, olha só, eu quero falar sobre os efeitos do perdão. Eu poderia falar sobre a mágoa e o que a mágoa traz para você. A mágoa traz câncer, traz doença, traz depressão, traz uma série de tira tua paz, tira teu sono. Mas vamos falar aqui sobre os efeitos do perdão e depois umas formas de você resolver essa questão. Como desenvolver a habilidade de perdoar, o dom do perdão. É um dom, é uma dádiva, mas você pode desenvolver isso na sua vida. Deixar de ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa reativa. Sabe aquela pessoa que bota um X na cara das pessoas e vai perdendo amigos. Então, olha só, os efeitos do perdão. O senso de maturidade. Quando você perdoa, você se sente não superior à outra pessoa. Muitas vezes sim. Porque a pessoa entra num círculo com você de mágoa, de amargura, de maledicência e de maldade, de ruindade, uma prejudicando a outra sempre. Alguém tem que quebrar esse círculo maldito e demoníaco. Isso é ruim, isso aí mata, fere o corpo de Cristo e mata, fere o reino, fere tudo que Jesus ensinou para a gente. Como que a gente quebra isso, né? Quando você perdoa, você se sente maduro, porque finalmente você deixou de comer papinha da fé e começou a comer comida sólida, entendeu o que é o Evangelho. Então você se sente maduro, superior. Superior não se comparando com os outros, como eu disse, mas comparando com você mesmo. Eu alcancei um outro nível na fé. Outra coisa, proximidade com Jesus. Porque Jesus é o próprio perdão. Se você é uma pessoa magoada com tudo e todos, você está distante de Jesus e você sabe disso. Não adianta querer se enganar. A Deus ninguém engana. E a você também. Você não vai se enganar. Lá no fundo você sabe que quando você não perdoa, você está distante de Cristo. Ele te ama. Você o ama. Ele morreu por você. Você aceitou Jesus. Você recebeu. Amém. Glória a Deus. Está salvo. Mas você está triste. Porque você sabe que no fundo está distante do caráter de Cristo. E o caráter de Cristo qual é? Perdoar 70 vezes 7. 700 vezes 700. E aí por diante. É infinito o negócio. Você entendeu? Então você se sente mais próximo de Cristo quando você comete e faz as mesmas escolhas que Jesus e os mesmos atos que Jesus. Ok? Terceiro. Você vai ter um sono tranquilo. Quando você perdoa, você dorme em paz. Você para de maquinar o mal com os outros. Foi engraçado que ontem a gente estava ministrando e antes de ministrar um amigo me contou que uma outra pessoa estava me caluniando. E aquele sentimento começou a brotar dentro de mim e eu fiquei cabisbaixo. E essa pessoa até falou assim, era antes do culto de a gente ministrar. E essa pessoa falou assim, não era para eu ter te falado isso agora. Eu falei, não, vai ser benção. Foi bom você ter me falado. E durante o culto a ministração foi uma benção porque eu resolvi não conviver com aquilo dentro de mim. sabe, vale a pena, deixa para lá. Só você precisa prestar atenção aonde você pisa, com quem você anda. Certas coisas acontecem e chegam até você para saber com quem você está lidando, com quem você anda. Então você tem escolha de andar ou não. Agora o perdoar não cabe a nós não escolher. É mandamento, você tem que perdoar. E foi uma benção porque eu acabei ali durante o culto lavando a minha alma, liberando ali o perdão. Ok? Bom, então você dorme um sono tranquilo porque você deixa de maquinar. Você vai descansar, a hora do descanso, a hora de repousar e você está ali tentando formas de se vingar. Não cabe a você isso. Porque do jeito humano nunca vai ser o jeito correto. Jesus sabe o que faz, Deus sabe o que faz. E por último, quando a gente perdoa, a gente tira esse limite. Porque assim, quanto mais você traz mágoas e coloca mágoas e coloca X nas pessoas, mais você limita o seu círculo de amizade. Você vai fechando as portas, fechando as portas, fechando as portas e ninguém se relaciona mais com você porque você acaba misturando e generalizando. Logo, todo mundo vai te trair, todo mundo vai te machucar e isso não é verdade. Uma pessoa não representa todos e vice-versa. Ok? Então quando você perdoa, você rompe a barreira do limite para você ter bons relacionamentos. Afinal de contas, todos somos humanos. Como Paulo falou ali, assim como Deus te perdoa, se Deus te perdoa, é porque você tem motivo para ser perdoado. Então se você tem motivo, você também erra. Então você perdoa o teu irmão também porque você sabe que você é falho. Agora vamos falar sobre os caminhos do perdão. Algumas coisas para você desenvolver com mais facilidade a habilidade de perdoar o próximo. Número 1. Olha para o espelho. Simples assim. Olha para o espelho. Olha para os seus próprios erros. Identifique aquilo que você comete que é digno de perdão. Ou digno ou carente de perdão. Demanda perdão. O que você faz para você mesmo que até você precisa se perdoar? O que você faz para Jesus ou deixa de fazer que merece o seu perdão? O que você faz para o próximo? Se você parar bem para pensar, você necessita de perdão do próximo. Número 2. Perceber que nós necessitamos ainda mais do perdão. Quando você olha para o espelho, que é o ponto número 1, você percebe que você também é carente. E se você se comparar com qualquer pessoa, porque você não sabe tudo sobre o seu próximo. Você só sabe aquilo que ele fez para você. Mas se você olhar no espelho, você vai ver muito mais erro e você vai ver que você precisa muito mais de perdão do que a outra pessoa. Logo, fica mais fácil você perdoar. O que é um perdão para quem necessita de 20 ou 30? Está entendendo o que eu estou falando? Então vamos para o próximo. Imaginar como Jesus se comportaria na situação X. O cara te feriu, o cara te magoou, ele mentiu a teu respeito. Se você fosse Jesus, e Jesus passou por isso, e você tem a comprovação disso na Bíblia, na palavra. Como Jesus lidou com a mentira? Quando os fariseus maquinavam contra ele, ele já sabia e ele simplesmente perdoava. É claro que ele dava aquelas tiradas que você conhece, mas no coração de Jesus não tinha espaço para rancor, então ele perdoava. Desenvolva a gratidão. Quando você desenvolve a gratidão, você fica muito mais fácil, porque você vai perceber que tem muito mais motivo para agradecer a Deus e aos próximos do que encher o coração de rancor, de perder tua paz e perder até o alcance daquilo que Deus tem para tua vida, não é? Olhar para as virtudes das pessoas é uma próxima coisa que eu acho que te ajuda muito. Se alguém te fere, você olha para ela e faz uma lista de todas as virtudes que essa pessoa tem. Você vai ver que essa pessoa tem muito mais virtudes do que defeitos. Todos nós temos mais virtudes do que defeitos, ok? Foi o Churchill que disse que ele nunca viu um homem que não fosse melhor que ele em alguma coisa. Se você parar para pensar, quando alguém te fere, você já enche o teu coração de superioridade e você acha que aquela pessoa não é digna do teu perdão. Mas se você olhar para a própria pessoa e ver que ela tem virtudes, e às vezes, ou sempre, muito mais virtudes do que defeitos, você vai ver que fica muito mais fácil perdoar, porque o que é um erro diante de tantas virtudes? Quem somos nós para guardar mágoa, né? E ressignificar é uma última coisa que eu queria falar com você. Ressignificar é se colocar no lugar da outra, da outra pessoa, e perceber que se você fosse aquela pessoa, talvez naquela situação onde você representa a ameaça para ela, talvez você encontre motivos pelos quais essa pessoa te machucaria. Se você fosse essa pessoa, e essa pessoa te feriu, como você reagiria? Talvez você, entendendo o contexto de vida dessa pessoa, entendendo a situação, vai ser mais fácil você perceber que sem querer, às vezes, você ameaçou, você magoou, e a pessoa não sabe lidar, talvez você saiba lidar com uma situação dessa de oposição, ou de ameaça, que na verdade não é ameaça, mas se a pessoa não tem os recursos que você tem, às vezes nem você tem o recurso para lidar com isso, para lidar com a pressão. Sabe um animalzinho, um cachorrinho que seja, a gente está com um cachorrinho aqui em casa, e quando você puxa lá um pelinho dele para escovar, e o pelo está embolorado lá com os outros, ela te morde, um cachorro te morde, é o teu cachorro que te ama, que te adora, ele fica louco quando te vê, mas quando ele se sente machucado, ele te morde. Da mesma forma, se eu botar a minha cachorrinha no canto da parede e for para cima dela com tudo, talvez ela me ataque, porque ela se sente ameaçada. Será que você, numa situação parecida, não faria o mesmo? Não machucaria a outra pessoa? Então, como é que a gente lida com a objeção, com a crítica, com a mentira, com a calúnia, com a adversidade, com a dúvida? Se você souber como é que você lida com essas coisas, talvez você vai entender como a outra pessoa lida com as mesmas situações. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem de hoje, porque está muito quente no meu coração, foi a mensagem de ontem que o pai, o pastor Silas, trouxe para a gente e eu estou muito feliz, muito feliz de poder trazer algo novo aqui e a gente vai falar sobre esses assuntos todos os dias. Esse é o meu propósito, eu me comprometo com você, de trazer conteúdo para a tua vida. Mas o nosso foco, como você sabe, é artistas cristãos. Mas falar de coisas como a palavra de Deus, falar coisas como o perdão, falar coisas como o foco também, vão te ajudar nesse processo. Às vezes vale mais eu falar de perdão do que eu falar de performance. E olha que o nosso assunto aqui em comum é performance, é foco, é determinação. Todos os fatores e comportamentos na questão de mindset, tudo que tem a ver com a gente, com nossos alcances, com aquilo que a gente pode alcançar, isso é importante. Mas você entender o seu chamado, entender a palavra de Deus também, entender o seu papel no reino, como você pode fazer a diferença e ser usado por Deus para fazer a diferença também é fundamental. Eu espero que você continue comigo, eu espero que você compartilhe os meus canais aí com os teus amigos, eu pego o link e compartilho nas suas redes sociais, nos teus grupos de WhatsApp, com os teus amigos, quem compartilha dos mesmos ideais que você, artistas, líderes, cristãos, essas pessoas carecem do mesmo conteúdo que você. Isso se estiver sendo relevante para você, ok? Muito obrigado pela tua atenção, sou muito grato mesmo, e amanhã tem mais. Tchau, tchau!